Aqui nesta imagem de 2 minutos, onde tivemos, após o início, o preço confinado entre estas duas primeiras zonas de suporte até o final do dia. Logo à saída, víamos que o preço ia se apoiando antes da abertura aqui no primeiro suporte e respeitando uma diretriz altista que vem desde os mínimos da semana passada, onde tivemos muito volume e que na abertura temos o preço a fazer um movimento, a sua correção, a oferta aqui desaparece, levando a que fizesse um novo movimento parecido ao anterior, mas que chega à zona de fecho da sexta-feira passada e todo aquele volume que tivemos nessa sessão anterior não mostra a intenção de superar essa zona. Pelo contrário, o volume vai se retirando pouco a pouco. Vamos tendo alguns picos de vendas, mas o que domina é o desaparecimento do volume, fazendo com que ele vá caindo e vá perdendo todos estes volumes anteriores verificados. vai confirmando que não há procura e cai, rompendo com a intenção o primeiro suporte. E essa intenção só é parada com este volume mais alto e constante, aqui a se aproximar do segundo suporte, onde aí faz uma correção com as compras que se verificaram no ABC e volta novamente a falhar a procura, levando a que o preço caia mesmo até à zona de dilato, o mínimo anterior, e caia até à zona de suporte, com mais algumas compras. mas, depois das vendas verificadas anteriormente e também na sexta-feira passada, portanto, não temos compras suficientes para que ele, a partir daí, estimulasse e criasse uma nova dinâmica de subida. O que verificamos é que ele vai e corrige. Portanto, há compras que o fazem subir, mas apenas vêm testar todos estes volumes anteriores e depois quando caem vão surgindo novas compras, levando a que ele fique mais ou menos encaixado entre estes dígitos de 67 e 72 até ao final do dia. Portanto, uma sessão interessante mais pela parte inicial e, na parte final, a termos o preço já de uma forma mais fechada entre estas duas zonas. Por hoje é tudo. É um prazer estar com todos vocês para preço e volume e ver o próximo vídeo.